Eu sempre admirei o desapego, esse sossego em deixar o vento te levar pra onde você tem que estar Eu sempre acreditei que pra alcançar o céu tem que pular bem alto e se jogar Num salto pra ver no que dá em chegar A vida tem tudo ao seu redor e esperar amanhecer só Pra ver o sol nascer e se derreter no calor da luz Amor, eu já te disse que hoje é meu dia de sorte Só me abraça forte, por quê? Amor, não quero esquecer como é voar Então por favor me lembra, me lembra Eu sempre observei os movimentos das nuvens ao mudar O tempo só de olhar, dá pra imaginar Milhões de formas diferentes Todas delas entre a gente vou atravessar cada uma delas Pra enxergar, lidar em tudo ao seu redor e esperar amanhecer só Pra ver o sol nascer e se derreter no calor da luz Amor, eu já te disse que hoje é meu dia de sorte Só me abraça forte, por quê? Amor, não quero esquecer como é voar Amor, não quero esquecer como é voar Então por favor me lembra, me lembra Amor, não quero esquecer como é voar Então por favor me lembra, me lembra Amor Amor